Olá pessoal, professora Luciana Gualda com mais uma dica quente aí para vocês. Direito tributário para a primeira fase da OAB. Vejam, em relação à imunidade do ITBI, o que a Constituição traz em relação à imunidade do ITBI? Olha lá no material que eu coloquei para vocês, vejam. Vai haver imunidade quando houver transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica ou em realização de capital, ok? Então, quando você faz, por exemplo, transfere um patrimônio seu, pessoa física, né? Está abrindo uma empresa, não tem dinheiro para colocar como capital. Então, você coloca, integraliza como capital por meio de um patrimônio, transferência de um patrimônio. Não vai haver incidência do ITBI, nesse caso, ok? Tanto, né, quando você incorpora o patrimônio da pessoa jurídica ou em realização do capital, né, capital social aí dessa pessoa jurídica. Não vai haver incidência, ou seja, a imunidade prevista lá na Constituição, tá? Que mais? Também, transmissões decorrentes de transformações societárias. Toda vez, então, vamos supor que temos uma transformação societária, cisão, fusão, incorporação, lembra esse lado direito empresarial, ok? Então, vamos supor, duas empresas, A e B, né, elas se fundem, tá? E aí, origina uma empresa C. Essa, esse patrimônio, esses imóveis da empresa A e B, que são transferidos para a empresa C, também não vai haver a incidência do ITBI. Por quê? Porque é imunidade, exceto se, olha só, salvo, se a atividade preponderante do adquirente dessa empresa que foi resultante for compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Porque, senão, ensejaria fraude, né? Era só você fazer, fazer sempre uma transformação societária, mesmo se você tivesse uma empresa de locação de imóveis ou incorporação e nunca estaria pagando aí o ITBI, ok? Então, veja que essas duas são muito cobradas. E mais uma transferência de imóveis para fins de reforma agrária, tá? Então, as duas que eu falei no princípio são as mais cobradas. Então, fica essa dica quente aí para vocês e até a próxima. Um grande abraço e sucesso para todos vocês. Obrigada. Um grande abraço e sucesso para todos vocês.